A sexta edição do Pan-Americano de Chuck Ball foi disputada em três sedes na província de Entre Rios, na Argentina. Além do Brasil, as seleções do Chile, Colômbia, México, Uruguai e Argentina participaram da competição internacional. Oito atletas de Matão foram convocados para defender a seleção brasileira nas categorias M18, M15 e adulto feminino. A coordenadora da equipe Dharma Chuck Ball de Matão, Vanessa Marquezine, representou o Brasil como técnica da seleção na categoria M15 e deu muito certo, viu? Bem, agora conversar com a técnica do Chuck Ball matonense, que é a Vanessa Marquezine, voltando de uma experiência, de uma competição internacional, a primeira, né Vanessa? E já com a bagagem aí carregadíssima de bons resultados, né? Isso, obrigada pela oportunidade, né? Agradeço aí ao grupo TVM pela, novamente aí por divulgar, por difundir a nossa modalidade. Realmente, né? A nossa primeira experiência em competições internacionais, primeira nossa dos matonenses, né? Atletas da equipe Dharma. E já trouxemos aí na bagagem bons resultados, lindos jogos, uma participação muito expressiva aqui dos nossos jovens atletas. Então, nosso M15, né? A categoria no qual eu sou técnica, vem aqui com a terceira colocação. M18, onde nós temos atletas aqui de Matão também com a terceira colocação. Feminino adulto, temos duas atletas com a quarta colocação, mas o Brasil ficou com a primeira colocação no Master masculino, no Master feminino e com a segunda colocação no adulto masculino. Então, resultados muito, muito expressivos. Além de técnica, a Vanessa Marquezine é uma entusiasta do Chuck Ball. Ainda comemorando os resultados do Brasil no Pan-Americano da Argentina, ela fala sobre esta primeira experiência internacional para os atletas de Matão. Foi um período, assim, bem intenso, né? Para eles, porque todas as modalidades competindo em três ginásios, né? Eles não eram tão próximos, então tinha um certo deslocamento. Dias muito frios, estava muito frio, mas conseguimos aí, com a união de toda a equipe, né? De toda a delegação, fazer com que os dias para eles fossem, assim, de muito aproveitamento cultural, social. Então, eles fizeram amizade, foram muito bem recebidos. E isso, para eles, é importante, porque melhora, na verdade, as potencialidades, as capacidades dentro do próprio esporte. Então, eles aprendem muito com essa troca. Isso faz com que os atletas, individualmente, possam evoluir. E, de acordo com Vanessa, competições como a do Pan-Americano, na Argentina, contribuem para a difusão do esporte, que tem tudo para entrar no gosto do brasileiro. Tem uma modalidade esportiva coletiva, o que diferencia muito ela, né? Essa modalidade das outras, é essa questão do não contato físico e do poder atacar dos dois lados da quadra. Então, faz com que o esporte seja muito dinâmico, muito inclusivo, né? E precisa de uma certa agilidade, porque é um esporte rápido. Então, precisa dessa agilidade, das capacidades físicas muito bem desenvolvidas, né? Então, os princípios dessa modalidade esportiva é o que faz, na verdade, que ele seja, assim, tão almejado, tão querido por quem pratica. Já que estamos vivenciando o clima de Olimpíadas em Paris, o chokeball também está de olho no maior evento esportivo do planeta. Quem sabe em 2028, em Los Angeles, não teremos atletas matonenses disputando as Olimpíadas. É uma modalidade muito praticada na Ásia, né? A Ásia é o forte aí dessa modalidade esportiva, do chokeball. Europa também, né? Que é o berço da modalidade esportiva, nasceu na Suíça. Então, existe, sim, toda uma movimentação e um interesse, principalmente aí dos países asiáticos, para que essa modalidade um dia se torne aí olímpica. E estamos trabalhando para que, se realmente, de fato, isso acontecer, tenhamos atletas aqui, matonenses, representando aí o esporte. Bem, agora conversar com uma galera aqui, parte dela, né? Que representou o Matão lá nos Pan-Americanos disputados na Argentina. Começar com o Murilo. Murilo, primeira viagem sua internacional e já com uma responsabilidade dessa de representar o Matão num campeonato internacional, né? Sim, eu gostei muito de estar fora do país, representando o Matão e o Brasil, né? É muito importante para mim, porque, tipo, desde criança é um sonho estar fora do país competindo para um esporte. Ainda mais para um desses, né? Ficou muito legal. E a Vanessa me proporcionou esporte dentro da escola e desde aí eu comecei a jogar e não parei mais. Para quem ainda não conhece o chokeball, né? O que você recomenda que venha, praticar com vocês, treinar para aumentar esse time aí, né? Sim, é muito importante ter várias pessoas aqui, principalmente crianças também, que é o futuro do nosso Brasil. E pode vir, rapaziada, vem treinar. E se pintar uma Olimpíada aí no futuro, como é que fica aí? A gente tem que treinar muito para estar lá dentro, né? Porque não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil, tem que treinar bastante. Legal, mas vocês já estão no caminho certo, já estão treinando, né? Já, já. Os treinos não param, tem que continuar. Legal. Começar agora com o Cauê. Cauê também nunca havia viajado para fora do país e agora já tem esse carimbo no passaporte, né? Sim. Nunca viajei para fora do país, foi minha primeira experiência, com uma responsabilidade muito grande. Representando o Matão, a camiseta que eu vi, está azul e amarelo. Foi uma experiência única, incrível. Já estou ansioso para o próximo Pan-Americano, treinando muito para conseguir estar na seleção adulta, que é a próxima categoria que eu vou estar. É uma experiência única. Quem quer treinar check-ball, quer ter essa experiência, está convidado a vir aos treinos com o Dharma aqui no Retiro. E só vem, gente. É uma experiência única. Você recomenda, então? Sim, é uma experiência única. Legal. Vamos conversar agora com o Lucas. Lucas é de uma outra categoria, né? Até 15 anos. Lucas, queria que você falasse um pouco aí do que você acha de praticar esse esporte, de ter competido lá na Argentina, no Pan-Americano, né? Um campeonato importante, né? Sim. É uma coisa muito especial, por ter viajado assim para outro país. Uma coisa indescritível. Foi uma experiência que eu aprendi muito para a vida e pelo esporte também. De ter uma responsabilidade dessa, foi muito bom. E eu aprendi muito também sobre o esporte e a jogar bem melhor. E conviver com meus companheiros de equipe. Foi muito bom. O esporte e essa convivência ensinam muito, né? Sim, ensina muita coisa. E a gente aprende muito assim, né? Com os amigos e sozinho também. Legal. Então você recomenda o check-ball? Com certeza. O check-ball é um esporte que eu gostei muito de praticar. Há quanto tempo você pratica? Faz pouco tempo, eu não lembro o quanto. Mas já te apaixonou? Sim, com certeza. Muito bom. Apaixonei demais. Bom, conversar com outro Murilo, né? Murilo também aqui, treinando. Queria que você contasse um pouco dessa experiência sua, ter participado no campeonato, né? Representando o Matão, olha só, né? Lá num outro país, na Argentina, no Pan-Americano. Ah, foi muito importante para mim, né? Eu pude estar conhecendo um novo país, novas pessoas, novas amizades. E dentro de quadra foi inesquecível, foi muito legal estar podendo participar de um campeonato de tanta importância assim. E todos os jogos foram sempre muito acirrados, o que deixou sempre muito melhor a nossa experiência lá. Quando o jogo é acirrado, valoriza aí o resultado do jogo, né? Aham, todos os jogos ficávamos a um ponto, tivemos vários empates, então foi realmente muito legal, bem divertida essa experiência. Quem quiser treinar conosco, estamos aqui na quadra do Retiro, às sextas-feiras, das 16h30 às 18h e aos sábados, das 14h às 15h30. Tá. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, jato!